Então vai ter uma fita vermelha entre o preto e o cinza E outra fita vermelha entre o cinza e o capacete Certo, galera? Então é isso, agora é só deixar secar Aí você consegue fazer o acabamento depois, você consegue lixar Salve, rapaziada! Beleza? É o seguinte, vou mostrar aqui pra vocês, já é o segundo vídeo que eu faço sobre isso Um é muito antigo, mas vou fazer hoje um outro Como fazer um suporte pra sua GoPro Pra você fixar no capacete Então vamos lá Eu vou fixar meu suporte aqui na queixeira, certo? Pois bem, se vocês perceberem, o capacete tem uma curvatura Que não encaixa com a curvatura do suporte da GoPro Então pra ele ficar... Opa, caiu Pra ele ficar justinho aqui no capacete É... Eu vou fazer como eu fiz da outra vez Um suporte com dura epóxi, tá vendo? Então é um dura epóxi comum aí Então como é que você vai fazer? Pega uma fita crepe, vocês não vão perceber Mas aqui eu já colei uma fita crepe dessas transparente Ela é bem fininha assim Essas fita crepe parece fita durex Ela tá toda aqui nessa região O que que eu vou fazer? Vou misturar aqui as duas massinhas de dura epóxi E vou colar, fazer um molde aqui Então eu vou fazer o molde do capacete De um lado da massinha de dura epóxi E do outro lado eu vou encaixar o suporte da GoPro Depois que fizer isso eu vou descolar esse daqui E eu tenho a fita vermelha da 3M Que é a mesma utilizada pela GoPro Vou mostrar pra vocês Bom, vamos lá, tá aqui ó Eu comprei a fita 3M Que é a mesma utilizada Pra fixação da GoPro A original que vem coladinha aqui Então depois eu colo a fita aqui E colo no outro suporte Pra o suporte da GoPro Ficar preso no suporte feito com dura epóxi Valeu? Então eu vou começar aqui Vou deixar filmando E depois eu vou editando aí o vídeo Beleza? Vamos lá, galera Coloquei um papelzinho aqui no chão Só pra não sujar o chão Vamos lá Eu acho que eu vou precisar De metade só desse aqui Então eu vou misturar Vamos ver como é que vai ficar Metade da branca Metade da cinza Vamos ver como é que vai Se a quantidade aqui vai ficar boa Aí é só ir misturando mesmo as duas Vai amassando elas assim Vai fazer uma sujeirinha na mão aí Faz parte Mistura bem aí, tá, galera? Bom, ali é uso normal do Durepox Se você quiser saber Como é que faz Mas não tem segredo É ir misturando a massa branca com a cinza Mesmo apertando assim Pra ela Misturar e dar a liga Essa quantidade aqui Acho que vai ser suficiente Porque meu capacete A curvatura dele não é tão alta assim Então Esse pouquinho aqui vai ser o suficiente Pra fazer O molde que eu preciso Pra ela ficar Bem coladinha No Ajustada no No capacete mesmo Lá no capacete Como tá Com aquela fita crepe A hora que eu colocar isso aqui Ele vai fazer o molde certinho Lá no No capacete Aí vai ficar fácil Colar A A GoPro Lá no No capacete Depois Se você ir passando A própria massinha assim No seu dedo Ela vai Vai soltando, tá? Pode É Usar a própria massa Pra Tirar do seu dedo Não vai sair tudo Mas Depois sai fácil Com detergente aí Bom Já tá aqui então Misturada A cinza Com a branca Já não tem Você vai apertando Você vai vendo Que não tem mais um Um branco aparecendo Tá Tudo Misturado Certo? Deixa eu Vou Só lavar a mão Pra poder manusear o capacete Sem sujar o capacete A gente já Edita essa parte Aí do vídeo Também Pra vocês Só um pouquinho Vamos lá Então aí Eu falei Que tá com Tá com a fita Crepe Aqui Essa fita Tipo Durex Colada E eu vou Então pegar A massinha De Durepox Colocar ela aqui Apertar Apertar ela aqui Depois moldar A parte de cima Porque o O suporte Da GoPro Também é curvo E aí Faço o molde Das duas Das duas Das duas Partes Tanto A fêmea Como a Macho Faço O molde Aqui Deixo secar Depois que secar Você puxa A fita Crepe E aí Vai sair O Durepox Do capacete Já no formato Curvo Aqui Do capacete Certo E a parte De cima Também Já vai Estar Seca Já vai Estar No formato Desse Suporte Aqui Da GoPro Então vamos Vamos lá Talvez Esteja Dando Para Vocês Verem Não Vai Dar Tenho Certeza Que Não Bom Vamos Lá A gente Vai Colocar Estou Colocando Aqui No Suporte Da GoPro Estou Moldando Ele Aqui Acho que Está dando Para Vocês Perceberem O que Estou Fazendo Moldei Ele Aqui Certo No Suporte Da GoPro Então Ele está Todo Fixo Aqui Já A curvatura Do Suporte Da GoPro Já está Feito Aqui Depois Eu vou Tirar Ele E colar O Suportezinho Preto Com A fita Dupla Fácil Aqui Vermelhinha Nesse Suporte Da GoPro E Esse Também Com Vermelhinha Aqui No Capacete Então Eu Vou Fixar Ele Aqui Agora Na Posição Para Fazer O Molde Do Capacete Tá Bom Então Aí Galera Pegando O Suporte Aqui Do Jeito Que Estava Vou Fixar Ele Aqui Vou Até Tirar Um Pouquinho Do Dura Epoxy Aqui Já Espera Que A gente Edita Bom Beleza Já Tirei Aqui A Parte Que Estava Excessiva Aqui A Parte De Baixo Mais Fácil Tirar Depois Eu Tirei Antes Por Causa Desse Detalhe Aqui Do Capacete Para Não Dar Problema Aqui Certo Então Vou Colocar Ele Aqui E Vou Fazer O Molde Coloca Na Posição Que Você Quer Que Ele Fique E Aí Vai Ser Só Apertar Ele Aqui Para Ele Moldar Conforme A Curvatura Do Capacete Beleza Então Eu Vou Fazer Aqui E Já Mostro Para Vocês Bom Galera Já Coloquei Então Na Posição Aqui Que Eu Quero Que Ele Fique Já Centralizei Aqui O Suporte Já Tá Todo Fixo Ali Para Baixo Agora Então Vou Aproveitar Aquele Cartão De Crédito Difícil Fazer Sozinho Filmar Que Eu Digo E Agora Então Já Vou Tirar Esse Excesso Que Tem De Dura E Pox Aqui Das Laterais Vou Cortar Ele Próprio Cartão De Crédito Aqui E Já Vai Ficar No Formato Beleza Certo Deu Mexidinho Aqui Enquanto Eu Cortava Então Eu Vou Usar As Duas Mãos Aqui Mas É Isso Eu Vou Fazer O Contar Dura Mantenha A Base Do Suporte Da GoPro Com Dura Epox Tá Vendo Ele Fica Essa Parte Cinza É Dura Epox Pox Eu Descolar Essa Fita Crepe Que Tá Aqui Isso Aqui Sai Tudo Vai Sai No Formato Do Capacete Aí Eu Vou Colocar Entre O Suporte Que Eu To Fazendo Da De Dura E E o capacete eu vou colocar essa fita vermelha aqui para colar no capacete E entre o suportezinho preto e o suporte de dura epóxi que eu estou fazendo Eu também vou colocar essa fita aqui Então vai ter uma fita vermelha entre o preto e o cinza E outra fita vermelha entre o cinza e o capacete Certo galera? Então é isso, agora é só deixar secar Aí você consegue fazer o acabamento depois Você consegue lixar esse suportezinho que você está preparando aí com o dura epóxi Você consegue dar um acabamento dele, deixar ele bem perfeitinho Com lisinho assim, todo no esquema Dá para fazer isso sem maiores problemas Certo? Eu vejo que não interfere em nada a entrada de ar do capacete Fica show de bola Então está aí Depois que ficar pronto então eu mostro o resultado dele finalizado para vocês Antes de pintar Vou mostrar Quando ele estiver seco como é que fica Aí eu vou lixar para dar um acabamento e pintar Eu mostro para vocês então E mostro também A fixação nele com a fita vermelha ali Tá bom? Abre ela aqui para quem não conhece Ela já é aquele cinza É a mesma fita Que vem no suporte original Certo? Então o que eu vou fazer aqui Vou colocar ela aqui Deixa o sobrando um pouquinho na lateral Que eu vou cortar para ficar certinho Já vou colar então Aqui na GoPro Eu vou colocar ainda nessa partezinha aqui Vou mostrar aí para vocês Está pegando soma Eu vou cortar Vou pegar a faquinha aqui agora E vou fazer o recorte aqui certinho Beleza? Está aí galera Está faltando um cantinho aqui Olha já está Então o suporte Com a fita vermelha aqui É só eu tirar Agora O plastiquinho vermelho aqui E colar no suporte Certo? Então Assim que Secar lá O suporte que eu fiz Dura epóxi Eu colo isso aqui E continuo o vídeo aí Para vocês verem a finalização Valeu Bom aí galera Continuando aí Então já tirei o Já descolei o suporte daqui Nessa posição Estava colado aqui Com a fita crepe Com a fita crepe Eu já esperei ele secar um pouquinho E já Descolei ele Aí agora Eu vou fazer o acabamento Vou lixar ele Para deixar no formato direitinho E depois então Eu vou colar Opa Eu vou colar A fita dupla face Vermelha aqui E vou colar ele aqui Com a fita dupla face Vermelha Vou pintar ele de preto Para ficar Ele vai ficar fixo assim E aí Deixa eu pegar aqui o suporte Que vocês que já Já viram que eu já coloquei a fita aqui Eu vou tirar Essa parte vermelha Vai ficar Só a fita cola E vou colar aqui Pronto Ele vai ficar assim Tá bom? Vou fazer aqui E depois a gente faz A outra parte do vídeo Bom galera Continuando aí Então Uma lixa Uma lixa grossa Para fazer o acabamento Aqui então Na pecinha Eu vou Aqui você vai fazer Um ajuste nela Para dar um acabamento Para ficar tudo certinho E aí fica legal Vou fazer aqui E depois eu mostro Como é que ficou Vamos lá Bom aí galera Já dei a lixadinha Já fiz o acabamento Nos cantinhos Aqui Deixei redondinho Do jeito que eu queria Tá? Então agora aqui É só colar a câmera E Depois pintar E colar no capacete Eu vou mostrando Para vocês aí O passo a passo Tá bom? Uma dica aí Não deixa secar Completamente O Durepox Porque aí Você ainda consegue fazer Algum ajustezinho Nela aqui Para encaixar Na câmera Não é deixar ele mole Não Ele já tá meio duro Mas não deixa ele secar Completamente Faz o acabamento Que ele ainda Meio mole Vai te dar menos trabalho Beleza? Bom aí galera Já tirei então A fitinha Vou colar O suporte Que eu fiz De Durepox Aqui Certo? Eu não vou filmar Eu colando Que com uma mão Só não vai rolar Mas é isso É colar O suporte aqui E depois eu vou colocar A fita vermelha Aqui E colar no capacete Certo? Aí galera Tô mostrando aqui Como é que já tá O suporte Fixo aqui A gente vai Só colar Aqui agora A fita vermelha Nessa parte aqui Que é a que vai colar No capacete E aí Fica pronto Já tá fixo Aqui Já fiz os ajustes Os acabamentos Já pintei de preto A lateral ali Show de bola Certo? Pronto aí galera Já tá com a fita aqui Aí é só tirar O adesivo vermelho Aqui E colar no capacete Certo? Vou fazer isso então Aí não tem nenhuma Novidade aqui É tirar essa E colar na posição Lá no capacete Aí eu mostro pra vocês Então ele colado Já no capacete Valeu! Bom aí galera Então finalizado aí O suporte Já preso No No capacete No formatinho Que eu queria Na posição Que eu queria também E aí agora A GoPro Vem Aqui Assim ela vai Entrar de cima Pra baixo Não vou fixar Ela ainda não Vai ficar assim Direto Aí Pra vocês Certo? Depois que eu fixar A câmera Eu mostro Aí pra vocês Como é que ficou No capacete Certo? Então Finalizando Espero que tenha Ajudado vocês De alguma forma Aí Com Esta dica Tá aí Valeu Até o Próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.